Vai ladrão, documento do veículo, habilitação, que que cê faz? Bololô e vral, bololô e vral, vral, bololô e vral, bololô e vral, vral Ei fiante, é putaria criminosa no bagulho Bololô e vral, bololô e vral, bololô e vral Bololô e vral, bololô e vral, bololô e vral, bololô e vral Voltamos rapaziada, daquele jeito, no maior chavão, placa desconhecida, certo? Vamos custar para o baile e viver até de manhã Espero que hoje seja melhor que ontem, hein? Corri demais, fiquei com as pernas doendo e tomara que hoje seja diferente Minha quebrada é o fluxo, família, já generiza a Maria Tudo nosso, cola Zona Norte do mapa Girava ficar com a homem em choque, sem entender nada Minha quebrada é o fluxo, família, já generiza a Maria Bora 92, inspiração da criançada Atracamos de BM, agora estamos atracando de foguete O geral fica em choque Tá com a viragem, não? Vale estar calmo, rapaziada, o fervo Então, jáцию passaram a viragem, não? Está suave? Está suave? Está. Está suave? Está suave? Está suave? Está suave? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL